O Seu Batom Morrado Que eu fiquei passado Não precisa pronunciar Duas vezes cada palavra Acho que não percebi Quase nada Juro que eu só vim ver Sua cara de super mulher Mas não deu nem pra perceber Que a porta eu segurei com o pé Não precisa pronunciar Duas vezes cada palavra Acho que não percebi Quase nada Qualquer hora eu te procuro Mas hoje está me parecendo que é nunca mais Algo me diz que aí dentro Vai fazer frio demais Qualquer hora eu te procuro Mas hoje está me parecendo que é nunca mais Algo me diz que aí dentro Vai fazer frio demais Juro que eu só vim ver Tudo que você estraga Mas não deu nem pra perceber Que você estava acompanhada Não precisa pronunciar Duas vezes cada palavra Acho que eu só vim ver Acho que não percebi Quase nada Qualquer hora eu te procuro Mas hoje está me parecendo que é nunca mais Algo me diz que aí dentro Vai fazer frio demais Qualquer hora eu te procuro Mas hoje está me parecendo que é nunca mais Algo me diz que aí dentro Vai fazer frio demais Vem ver Vem ver Yeah, yeah, yeah